O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Estas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR formou na noite desta quinta-feira a primeira turma do curso de Licenciatura em Letras Libras. O evento foi motivo de comemoração no setor de Ciências Humanas. O curso de Letras Libras foi criado em 2015 na UFPR e é um dos poucos no Brasil ofertado em universidade pública. A solenidade foi marcada pela exaltação do momento histórico para a comunidade surda, como destacou o professor do curso e homenageado Jefferson de Jesus. Hoje é um início, é um começo de vai olharmos para trás, lá no ano de 2009, e também quando iniciou aqui a educação de licenciatura de Letras Libras, o qual dentro da Universidade Federal do Paraná. Os formandos receberam o diploma de bacharel das mãos do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, que fez questão não só de estar presente, mas de conferir o grau sinalizando em Libras. Para o reitor, a inclusão é um aspecto muito importante para a UFPR e a formatura dos estudantes deve ser comemorada. A outorga do grau com a linguagem de Libras. Tive que aprender, aprendi, e acho que isso tem que ser muito simbólico para mostrar que a universidade e esses formandos de hoje estão, enfim, na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma racionalidade. Parabéns aos novos formados. O curso de Letras Libras oferece anualmente 30 vagas através de digital específico, fora do vestibular comum, aos outros cursos. Para mais informações, acesse o site do curso. Uma outra dica é o curso de Libras ofertado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. São quatro turmas e as inscrições vão até a próxima quarta-feira, dia 20, no site da Progep. As aulas da UFPR estão voltando e será o primeiro contato dos novos alunos aprovados no vestibular com a universidade. Entre eles, estão também imigrantes e refugiados. Eles vieram ao Brasil para recomeçar a vida em um lugar completamente novo. Vamos conhecer agora a história de um desses novos alunos. Na volta às aulas, a UFPR também recebe alunos intercambistas. Estes estudantes vêm de diferentes nacionalidades e muitos ainda não dominam a língua portuguesa. Por isso, no início do ano, acontece um encontro de integração e acolhimento. Neste encontro, os novos alunos têm a oportunidade de conhecer a universidade e os colegas que vieram para o Brasil com um sentimento muito similar. Eles deixaram seu país para trás em busca de um recomeço e escolheram a UFPR para iniciar ou dar continuidade aos estudos. Entre estes novos alunos está Tarek Kanjo, que estudava odontologia na Síria. Ele não conseguiu dar continuidade aos seus estudos na cidade de Alepo, onde morava, devido à guerra. Caiu uma bomba bem depois que eu tinha terminado a minha prova, voltado para casa. Até que minha família ligou para mim bem naquela hora e perguntou se está bem. E eu nem sabia o que aconteceu, porque acabei de chegar em casa. Eles contaram para mim, comecei a ligar para meus amigos, alguns que morreram, infelizmente, naquela situação. Depois disso, a mãe de Tarek achou melhor que ele não ficasse mais na Síria. E ele veio para o Brasil, para morar com seu irmão, que já estava aqui. A gente acabou gostando daqui, do povo daqui, o povo brasileiro bem amigável, receptivo. Morando no Brasil há quatro anos, Tarek começa a cursar odontologia na UFPR em 2019. Então, a UFPR abriu para mim essa oportunidade. Eu estou muito feliz com isso. Escolhi odonto porque eu sempre quis essa profissão e sempre me senti nessa área mesmo. E eu quero deixar o máximo possível das pessoas conseguirem sorrir de novo. Então, essa profissão para mim é muito profunda. Então, eu espero terminar meus estudos logo, fazer mestrado, conseguir trabalhar isso e conseguir devolver um pouco do que o Brasil fez para mim. Todos os restaurantes universitários da UFPR estarão funcionando a partir de 18 de fevereiro. Duas unidades de Curitiba, Central e Botânico, permaneciam fechadas por conta da manutenção e reforma. Já o RU de Jandai do Sul aguardava a finalização de um processo de licitação. A unidade central ganhou nova série de emergência, iluminação com lâmpadas mais econômicas, pintura e restauração com câmera de armazenamento de alimentos. Já o RU do Botânico foi realizada a reforma da rede de esgoto. As demais unidades já estavam com funcionamento normal, com café da manhã, almoço e jantar. Os horários de atendimento podem ser conferidos no site que está na tela. Quando um ente querido adoece, sempre é motivo de preocupação para toda a família. E se for uma doença grave, o sofrimento é ainda maior. Nessa hora, é muito importante que tanto o paciente como a família possam receber acolhimento adequado feito por profissionais da área da saúde treinados para trabalhar com os chamados cuidados paliativos. No mês de março, a UFPR realiza um curso para aproximar estudantes dos profissionais da área. Hoje, recebemos no estúdio a coordenadora do evento, doutora Úrsula Aguirro, médica e conselheira do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, Gabriel. O que são os cuidados paliativos? Perfeito. Eu brinco que a morte acontece há muito tempo, mas os cuidados paliativos são muito recentes, como ciência. Então, os cuidados paliativos compreendem todos os cuidados que nós damos, tanto da medicina, da enfermagem, da psicologia, da nutrição, de todas as áreas da saúde, para acolher uma pessoa quando ela tem uma doença extensa, potencialmente fatal, e não importa o momento da doença. Ela pode estar no início e ela tem um sofrimento em função do diagnóstico, ou ela está no meio de um tratamento e aí talvez tenha os sofrimentos físicos e emocionais relacionados com o próprio tratamento, ou o sofrimento relacionado ao final de vida mesmo, enxergando a própria morte, os familiares, vendo a morte daquele ente querido. Então, todo o cuidado que a gente dá, desde o diagnóstico até o final da vida, nós chamamos de cuidados paliativos. E, doutora, que áreas da saúde estão envolvidas? Na realidade, Gabriel, todas as áreas estão envolvidas. Essencialmente, a gente chama de equipe mínima, que seria o médico, a enfermeira e o assistente social. No Brasil, a gente tende a incluir a psicologia nessa equipe mínima também, mas a gente entende que todo mundo tem muito para acrescentar. Então, o serviço social faz parte, a nutrição faz parte, a terapia ocupacional, a fisioterapia, e alguns pacientes têm demandas específicas, talvez mais de uma área do que de outras. Então, acredito que todas as áreas de saúde estão envolvidas de alguma forma. Perfeito. E que tipo de doenças esses profissionais lidam normalmente? Dá para a gente elencar algumas delas? Dá. Na verdade, tudo que leva à morte está no escopo do cuidado paliativo. Então, nós lidamos muito com questões relacionadas à geriatria, demências, uma perda substancial de massa corporal, então aquele idoso fragilizado. E um outro paciente muito frequente que nós encontramos são os pacientes com doenças neurológicas e pacientes com doenças oncológicas, o câncer, por exemplo. E o que os estudantes podem esperar no curso? A gente prepara um curso focado para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com o cuidado paliativo. Então, aquele aluno ou aquele profissional já formado, mas que não tem uma especialização na área, mas que pensa que pode vir a lidar com pacientes que estão enfrentando o final da vida. Então, a gente vai ter uma abordagem relacionada a conteúdos da medicina, então, terapêutica da dor, por exemplo, o enfrentamento de sintomas respiratórios, digestivos. Mas a gente vai ter uma mesa bem interessante também que vai reunir toda a equipe multidisciplinar, tem uma mesa que a gente vai ter a psicologia, a nutrição, a fono, a fisioterapia, e eles vão estar dividindo essas experiências da especialidade. E temas que serão de todas as áreas, por exemplo, a comunicação. Como que eu falo com alguém que está enfrentando o final de vida? O que eu devo e o que eu não deveria falar? Como eu falo com a família? E questões relacionadas ao luto. Então, a gente vai abordar desde questões biológicas, emocionais, questões sociais, questões de toda a ordem, incluindo a gente vai ter uma aula de espiritualidade, que não é religiosidade, espiritualidade também, porque é outra forma de enfrentamento do sofrimento. E o evento vai contar também com uma gincana também, né? Exato, exato. Como ele faz parte do projeto de extensão da VIFPR, a gente tem que aproximar a sociedade e a universidade. Então, uma forma de ajudar pessoas que estão enfrentando, não necessariamente o final de vida, mas pessoas que estão em sofrimento, e estimular o envolvimento dos participantes, nós faremos uma gincana de arrecadação. Então, para algumas instituições, para o MEPAR, para a PACN, uma instituição de crianças com câncer, e auxiliaremos também uma instituição de cães e de gatos, que é a Crazy Cat e a Tom Balatas. Nós temos algumas demandas específicas que essas instituições pediram para a gente, e dez dias do evento, as doações podem começar de toda a sociedade. Essas doações podem ser levadas ali para o setor de Ciências da Saúde, na Rua Padre Camargo 280, a partir do dia 11, que é uma segunda-feira, em horário comercial, e todas as doações serão recebidas por ali. E, além disso, as pessoas que estão envolvidas diretamente no evento, todas as doações que elas fizerem serão premiadas. E aí, as pessoas que doarem mais, ou que trouxerem mais doadores, elas vão receber um benefício. Perfeito. E para confirmar, então, os dias do evento, são nos dias 20, 21 e 22 de março, das 18h30 até as 22h. O local é no Auditório do Setor de Ciências da Saúde, lá na Padre Camargo 280. Exato. E é necessário a inscrição prévia. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E sucesso no evento. Muito obrigada. Os grupos artísticos da UFPR promovem, durante todo o ano, espetáculos de teatro, de música popular brasileira, coro erudito, música orquestrada, dança moderna. São diversas as apresentações que ocorrem dentro e fora da Universidade. E a boa notícia é que eles estão com inscrições abertas para a seleção de novos integrantes. A UFPR TV te conta agora como fazer parte de cada um deles. A vida na Universidade é feita de inúmeras possibilidades, dentro e fora da sala de aula. E aqui, você pode aprimorar ainda mais o seu senso estético na seleção que os grupos artísticos da UFPR promovem já no início deste ano. As inscrições estão abertas até março. Você pode ser uma das vozes do coro da Universidade. Bem, se a sua praia não é o canto, não se preocupe. A sua vocação pode estar na Companhia de Teatro da UFPR, ou como músico da orquestra, ou ainda na dança moderna da Técera. A Técera Companhia de Dança seleciona, todos os anos, 25 bailarinos. Essa seleção é feita por meio de uma audição. Essa audição é composta por uma banca de profissionais ligados à área da dança. E os bailarinos se submetem a uma aula prática. E após essa aula prática, há uma análise do currículo deste bailarino, para que a gente possa saber o que ele já fez na vida, com quem ele dançou. As inscrições para a Técera, Companhia de Dança da Universidade, vão até 8 de março. Os candidatos devem ir pessoalmente na Secretaria da Unidade de Dança Moderna, situada no primeiro andar do prédio da Santos Andrade. O atendimento é de segunda a sexta, das 2h às 6h30 da tarde. Bem pessoal, estamos aqui de novo, dessa vez com a Mônica. Ela tem 6 anos de Técera, conhece essa companhia como Pocos. E eu pergunto para você, Mônica, o processo eletivo está aberto até março. O que é interessante, que dica que você dá para quem está interessado, para fazer parte da companhia como você faz já há algum tempo? Então, primeiramente, é importante que o bailarino tenha alguma certa experiência, uma carga de conhecimento em relação à dança, pode ser no estilo do jazz, ou no balé, ou contemporâneo, mas que esteja envolvido há pelo menos alguns anos profundamente com alguma técnica. Então, esse bailarino precisa estar envolvido com questões de mundo, porque a gente sempre está questionando os nossos balés, acontecimentos de mundo e ao nosso redor. Já na Companhia de Teatro da UFPR, as inscrições vão até 15 de março. Você pode preencher o formulário online ou comparecer no segundo andar do Prédio Histórico da Santos Andrade. Lá, o atendimento é das 13 às 17 horas. O diretor da companhia, Rafael Lohan, revela algumas dicas bem interessantes para quem estiver interessado. A nossa intenção é poder criar aqui um grupo que tenha uma diversidade grande na sua composição, de idade e de pensamento sobre o mundo e sobre as coisas, e viver aí um processo interessante. Já tem algumas ideias de criação, mas eu espero que elas se transformem com a chegada das pessoas e as suas perspectivas sobre as coisas. Na orquestra da UFPR, as inscrições vão até 8 de março, enviando a ficha de inscrição do site para um dos e-mails da Fila Harmônica. O pré-requisito é ter mais de 18 anos e tocar algum instrumento em nível intermediário ou avançado. Também é possível se inscrever pessoalmente. A sede fica lá no terceiro andar, também na Santos Andrade. A gente está com o Luiz, que é percussionista aqui na orquestra, tem 13 anos de casa, e como a gente bem sabe, o processo de seleção da orquestra está aberto, assim como dos outros grupos artísticos da universidade. E eu pergunto a você, Luiz, pelo tempo de casa, que dica que você dá para quem é de fora e quer fazer pela primeira vez o teste seletivo? Que dica que você dá? O que é importante saber para se preparar para a seleção? Em primeiro lugar, é gostar muito, eu acho, do que está fazendo, para que se comprometa a fazer bem, com o passar do tempo. Eu acho que a orquestra da UFPR tem uma capacidade formativa muito grande, pelos professores, pelos diretores que a orquestra tem. É uma orquestra estudantil e é onde a gente mais tem a possibilidade de crescer. Eu vi isso na minha própria história. Voltamos ao coro da UFPR. Para se inscrever, é preciso ir à sede, que fica no subsolo do prédio histórico da Santos Andrade. As inscrições vão até 8 de março. Senso rítmico, memória musical e afinação. Ah, e ser maior de 18 anos. São quesitos importantes para ir bem no teste. O teste é muito simples, que avalia as condições, digamos assim, naturais da pessoa, para esse trabalho de canto coral. Cada um traz o seu timbre e faz o teste. É, cada um traz as suas condições e faz o teste. E aí se submete a um processo de seleção e classificação nas vagas que a gente tem dentro do coro. E uma última informação muito importante para os servidores técnico-administrativos. A partir da próxima semana, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, inicia o processo de avaliação de desempenho. Este ano, com algumas mudanças. O processo será dividido em três etapas e terá algumas funcionalidades diferentes. A primeira fase é uma atualização cadastral e começa já na próxima segunda-feira, dia 18. A segunda etapa, que corresponde à avaliação em si, deve ser preenchida pelos técnicos de 1º a 31 de março. A partir do primeiro dia de abril, se inicia a última etapa, que corresponde à verificação da avaliação e retirada do comprovante. Basta acessar o site da Progep e seguir as instruções. E esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!